Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me dessa semana, onde nós vamos estudar Doutrina e Convênios 3, 4 e 5. Antes de começar, quero agradecer a vocês pelos muitos comentários, pelo aumento das visualizações. Desde que começamos a estudar Doutrina e Convênios, as visualizações do vídeo têm aumentado bastante. O último vídeo que postei no domingo passado, para a designação, que termina hoje, quando vocês estão vendo esse vídeo, ele alcançou 10 mil visualizações em uma semana. Eu lembro quando eu comecei a fazer os vídeos no Vem e Segue-me do Novo Testamento, as visualizações eram mais ou menos mil, pouco menos de mil por semana, depois começaram a crescer, então fico feliz que mais pessoas estão assistindo e isso também traz uma responsabilidade maior para mim. Doutrina e Convênios 3 é uma revelação que o profeta recebeu em 1828 e se refere à perda das 116 páginas. Eu fortemente recomendo que vocês leiam ou escutem, é possível escutar, o áudio está muito bom também do livro, às vezes vocês estão lavando a louça, dirigindo e podem estar ouvindo o Livro Santos. Então, fortemente recomendo que vocês estudem o Livro Santos, está referenciado o capítulo direitinho na lição do Vem e Segue-me, para que vocês possam entender o contexto que essa revelação foi dada. Aqui é uma bronca, já registrou a puxão de orelha do Senhor, porque houve a perda das 116 páginas. Eu vou resumir, mas lembra que vocês têm que ler para entender melhor. Joseph era um rapaz pobre, não tinha muita educação, tinha que trabalhar diariamente e recebeu uma missão divina grandiosa, uma missão para restaurar antigas escrituras, reorganizar a igreja de Jesus Cristo na Terra, uma coisa assim sem precedentes. E o Senhor ia tornar aquele rapaz fraco, porém humilde, em alguém grandioso. Mas, nesse processo, lições teriam que ser aprendidas e algumas dolorosas. E Joseph, ele estava já em posse das placas, ele tinha escapado da perseguição e mudado para próximo da casa dos pais de Emma. Na verdade, ele estava ainda na casa dos pais, depois é só que ele vai mudar para uma outra casa lá, que se não me engano era do irmão de Emma que eles alugaram. Enfim, ele está lá com os pais de Emma, o sogro. Emma odeia Joseph, não gosta, nem assim, porque Emma era uma moça educada, estava sendo preparada para casar com alguém melhor. E ela se apaixonou por Joseph, fugiram para casar, enfim, ela estava grávida, os pais receberam. E Joseph, Emma tinha servido como escrevente no começo, e Emma ficava impressionada porque ela não tinha visto as placas, nunca viu as placas, mas ela conseguia ver que Joseph, quando ele parava a tradução, fazia uma pausa para comer ou para alguma coisa, ele retomava a mesma parte da tradução sem precisar revisar alguma coisa. E ela ficava impressionada como aquele rapaz em culto, que nem conseguia escrever uma carta direito, ela fala, conseguia traduzir registros antigos. E ela recebeu um testemunho forte sobre isso. Uma vez até Joseph parou assim, quando ele estava, Emma, Jerusalém tem muralhas? Emma falou, sim. Ela falou, ah tá, pensei que tinha me enganado. E ele continuou traduzindo, quer dizer, ele nem sabia isso, né? Então, enfim, é impressionante como o senhor usou Joseph. Só que assim, para Emma estava difícil, ela estava próxima de ter a luz. E havia um amigo de Joseph, um senhor, que havia orado com respeito à história das placas e adquirido um testemunho de que eram verdadeiras. Era um fazendeiro bem sucedido chamado Martin Harris. Quando Joseph estava para mudar, para perto da casa dos pais de Emma, esse senhor, Martin Harris, havia dado 50 dólares para ajudar. Gente, 50 dólares é muito naquela época. Não sei, a gente pode dizer aí que fosse, sei lá, 10 mil dólares hoje em dia. Dólares, hein? O que seria, sei lá, 50 mil reais. Era bastante dinheiro. Eu fiz essa comparação assim meio brusca, mas para vocês saberem que tinha bastante valor a moeda naquela época comparada com a de hoje, né? Não tem como a gente fazer uma comparação precisa. Mas é isso mais ou menos que os especialistas falam em termos de valores, de comparação. Aí o que acontece? Deu esse dinheiro. Joseph não queria aceitar, ele ficou meio receoso, mas Martin Harris virou para as pessoas lá e falou, olha, eu estou dando de boa vontade e tal. É importante a gente lembrar desse dado, por uma coisa que eu vou contar daqui a pouco. Aí ele foi, desceu, foi lá para a casa dos pais de Emma, começou a traduzir. O pai de Emma, logo que Joseph falou assim, eu exijo ver essas placas, senão você não vai ficar aqui. E aí Joseph disse, olha, eu não posso mostrar, o senhor não me autorizou a mostrar, né? Mas você pode sentir. Deu para ele sentir assim, ele viu que tinha alguma coisa tendo, mas ele ficava irritado, que não podia ver as tais placas. Pois Emma continuou, apesar da... Emma e Joseph continuaram, apesar da dificuldade, de fazer no trabalho de tradução, até que Martin Harris chegou. Ele sentiu que devia ir. E falou que queria ajudar Joseph. E Joseph aceitou. Uma das coisas que Joseph fez, a pedido de Martin Harris, foi copiar os caracteres que havia nas placas e dar para Martin Harris levar para Nova York e lá, na capital, mostrar para vários especialistas. Isso aconteceu, a gente falou sobre isso em outros vídeos que eu vou deixar referenciado para que vocês possam saber como é que foi essa história. Isso cumpriu a profecia de Isaías, inclusive, que diz, dá o que sabe ler, dizendo, lê isso, peço-te, e ele dirá, não posso ler um livro selado. Foi precisamente isso que aconteceu. Porque eles não quiseram certificar algo que havia vindo de anjos, que tinha profetas e poder de Deus envolvido. Então, eles falaram que essas coisas cessaram e Martin Harris foi. Só que Martin Harris foi com testemunho forte, depois dessa experiência. Quem não estava com testemunho forte, na verdade, queria provas físicas, era a esposa de Martin. Porque ela não estava nada feliz que o marido tinha viajado para Nova York, que estava passando muito tempo longe, lá na casa dos pais de Emma. Não gostava da ideia de que não havia nenhuma prova de que o marido ainda tinha dado 50 dólares para um rapaz caipira. Então, ela foi com o Martin Harris com o marido, né? Martin Harris para procurar saber mais. E chegando lá, ela começou a fuçar tudo, nas casas. Acho que primeiro ela foi na casa dos pais de Joseph. Enfim, ela começou a... Sabe aquela mulher que, assim, é bisbilhoteira? Era ela. E ela ainda estava ficando surda. Então, quando o pessoal falava, ela falava, está falando mal de mim, né? Sei que você está falando mal de mim. Ela era assim. Tinha essas coisas na mente dela. E, inclusive, quando o Joseph terminou as primeiras 116 páginas da tradução, que nós podemos chamar de livro de lei, Martin, ele insistiu, Joseph, deixa eu levar lá para minha esposa que ela vai se convencer. Porque, veja, Martin Harris queria financiar o trabalho de tradução. E Joseph via que Martin era mais velho, tinha um respeito, que ele tinha ajudado financeiramente e que... Então, ele sentiu uma pressão, assim, falou, não, eu vou consultar o senhor. E o senhor disse, não. Não vai levar. Martin continuou insistindo. E depois de três vezes, o senhor permitiu com várias condições, que ele deveria mostrar apenas à esposa e tal. Ocorre, como vocês já devem saber, que as 116 páginas foram perdidas. Como essa ocasião, Joseph e Emma estavam num momento muito importante, Emma deu à luz, mas a criancinha, o menininho, era muito frágil, morreu, apenas alguns momentos depois. E imagina a dor, né, de Emma, porque ela ficou muito fraca também, Emma praticamente quase morreu. E Joseph ficou duas semanas ao lado dela. E Emma estava muito preocupada com relação às placas. Ela sabia como esse trabalho era importante e vinha... E falou, cadê Martin? Que não volta, Joseph. Joseph também estava preocupado, mas ele não queria, de jeito nenhum, deixar a esposa. E aí, Emma continuou insistindo, não, minha mãe vai vir aqui, ela vai ficar comigo, eu já estou melhor, vai lá e procura saber o que aconteceu. Joseph, ele fez isso então. Ele viajou vários quilômetros, praticamente sem comer, sem dormir. Chegou na casa dos pais um pouco antes do desejum e aí os pais enviaram um convite para Martin Harris se unir a eles. Às oito horas da manhã estava tudo pronto, mas apareceu o Martin? Não. Só quatro horas depois, lá perto da hora do almoço, isso que é horário de brasileiro, né? A gente marca o horário e chega só depois. Bom, mas enfim. Aí chegou Martin Harris, mas ele não entrou imediatamente, ele ficou ainda andando, para lá e para cá, bem, com a cara bem preocupada, parava assim, e Joseph só olhando para a janela assim, temeroso. E aquele clima tenso. Quando ele entrou, ele sentou, pegou o garfo assim, como se fosse comer, e ele disse, eu perdi minha alma. e aí Joseph soube que ele tinha perdido as placas. E ele ficou muito chateado, muito triste. Como que ele poderia contar para a esposa dele essas coisas, que tinha se sacrificado tanto, em momentos tão difíceis. Ele até pensava que a esposa ia morrer se ele desse essa notícia. E ele ficou ainda muito mais preocupado com relação a Deus. como que o trabalho que ele me deu. E eu perdi. Eu perdi. E nossa, a mãe tentou confortar Joseph, dizendo, talvez Deus vai te perdoar, e tudo vai ficar bem, meu filho. Mas assim, sabe aqueles momentos que você não consegue ser consolado? As pessoas tentam te consolar, mas assim, não dá. É aquele momento, aquele sentimento angustiante, de que tudo estava perdido, tudo estava frustrado. E foi nesse contexto de grande dor. Foi uma das lições mais dolorosas da vida de Joseph Smith. Sério mesmo. Joseph passou por muita coisa. Ele foi espancado, ele foi expulso, ele foi preso injustamente. Mas essa lição, de perder o dom de traduzir, porque ele perdeu, o anjo retirou as placas de Urim e Tumim. Ele sentiu que tinha desagrado a Deus a tal ponto, que ele talvez tinha até perdido a alma dele. E imagina o que as pessoas estavam fazendo com a palavra de Deus que ele tinha traduzido, né? Podiam estar distorcendo, zombando, enfim. Tantas coisas passaram pela cabeça dele. E ele ficou muito chateado. E aí então, vem essa revelação em julho de 1828. E aí o Senhor diz o seguinte, logo no começo. As obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar. Essa é uma lição muito importante para todos nós. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso se aplica na nossa vida pessoal, assim como se aplicou nessa situação aqui. O que Deus prometeu na sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Meu pai, Ele sempre dá uma bênção paterna nos filhos no começo do ano. Mas nós estamos distantes. Eu estou aqui nos Estados Unidos, Ele está no Brasil, e Ele não pode dar a bênção remotamente. É preciso a imposição de mãos. Então, na reunião familiar, o que Ele disse? Filhos, vocês que estão longe, e tem três dos filhos que estão longe, eu não vou poder dar a bênção, mas peço que vocês estudem a bênção patriarcal de vocês. A bênção patriarcal, ela contém promessas divinas que Deus vai cumprir. Talvez você pense, ah, eu não sei, já demorou muito, ainda não casei. Ah, aqui está prometendo que eu vou ter filhos e filhas, e eu só tenho filhos, não tem filha. Ou, aqui está dizendo determinada coisa, não sei, já estou ficando velho. Ou, isso é impossível, porque, pessoal, quem é Deus? Deus é todo poderoso, e Ele pode cumprir as promessas que fez. Ele disse, as obras e os desígnios e propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar. As promessas contidas na minha bênção patriarcal e na de vocês, certamente serão cumpridas. Deus, Ele não falha. Ele diz, Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, suas veredas são retas e seu caminho é um círculo eterno. Precisamos confiar nesse Deus que cumpre todas as promessas. Lembra-te, lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Pois, embora um homem tenha muitas revelações, ele pode ter sido um grande líder, ele pode ser alguém que tenha ajudado muitas pessoas, ele pode ser alguém dotado de grande conhecimento e capacidade de transmitir esse conhecimento. Contudo, se ele se vangloriar da própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames da própria vontade e seus desejos carnais cairá e trará a vingança de um Deus justo. Eis que essas coisas, Joseph, te foram confiadas, mas quão rigorosos foram os mandamentos que recebeste e lembra-te também das promessas que te foram feitas caso não transgrediste. Eis que muito frequentemente transgrediste os mandamentos e as leis de Deus e seguiste as persuasões dos homens, pois eis que não devias ter temido mais os homens do que a Deus, embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras, ainda assim tu deverias ter sido fiel e ele teria estendido o braço amparando-te contra todos os dardos inflamados do adversário e teria permanecido contigo todos os momentos de angústia. Eis que tu és Joseph e foste escolhido para fazer a obra do Senhor, mas por causa da transgressão, se não ficares atento cairás. É assim também com relação às promessas que Deus nos dá. Ele vai cumprir a parte dele porque ele é poderoso para fazer cumprir, mas se nós dermos atenção a desejos carnais, tememos os homens ou nos vangloriarmos de nossa própria força, confiarmos no braço da carne, então a gente vai cair. Essas promessas não vão se cumprir, não porque Deus não tem poder, mas porque nós não fizemos a nossa parte. Lembra-te, porém, que Deus é misericordioso, portanto arrependa-te do que fizeste, contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido e é chamado a obra outra vez. Vocês já pensaram que depois de tanto tempo sofrendo angústia de pensar que foi expulso, Joseph ouviu essas palavras de repreensão que foram duras vindo de Deus, mais esse versículo Deus é misericordioso, arrependa-te do que fizeste, contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido e é chamado a obra outra vez. Deus ele tinha preparado uma maneira, aquelas 116 páginas que foram perdidas, elas é um registro valioso, livro de lei, mas não tinha tanto problema porque Deus tinha inspirado Néfi 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos antes de Joseph a criar um segundo registro, menor em conteúdo histórico, mas mais abrangente em experiências espirituais. E é o que nós temos de primeiro Néfi até o finalzinho lá, quando começa as palavras de Mórmon, na verdade palavras de Mórmon está explicando porque Mórmon também inspirado coloca a história de novo, ele fala, olha, eu já resumi o livro de lei, mas o senhor está me inspirando a colocar essas placas que têm a mesma história, e aí ele faz isso, então nós temos esses dois conjuntos de registro. E aí, também nessa revelação, o senhor ele fala para Martin Harris, fala, olha, você foi um homem nico, mas se você se arrepender, você vai ser abençoado por Deus. E aí ele dá um conselho, na verdade é na sessão 5, eu acho, eu vou falar isso para vocês, só para terminar essa parte aqui, ele fala que vai trazer à luz o livro de Mórmon, com o fim específico de cumprir as promessas do senhor a seu povo, para que os lamanitas tivessem conhecimento de seus antepassados e conhecessem as promessas do senhor e cressem no evangelho e confiassem nos méritos de Jesus Cristo e fossem glorificados pela fé em seu nome. Esse registro precisava vir à luz para abençoar o disperso povo do convênio. A sessão 4 de Doutrina e Convênios é muito usada na obra missionária. Na verdade, todos os missionários são convidados a recitá-la, a memorializá-la, porque é uma escritura-chave para aqueles que embarcam no serviço de Deus. Interessante que ela não foi dada num contexto missionário, ela foi dada ao pai do profeta Joseph Smith, Joseph Smith Senior, que queria saber a vontade do senhor e aí vem essa escritura poderosíssima. Joseph Smith que foi presidente da igreja, ele disse que ninguém conseguiu extrair ainda todo o conteúdo dessa revelação e é uma revelação curta, mas veja, tem tanta coisa para aprender, eu recitei e memorizei essa escritura e falei dela muitas vezes, ensinei sobre ela muitas vezes, mas sempre dá para aprender algo novo. Então convido vocês a estudarem atentamente a sessão 4 de Doutrina e Convênios. Diz que uma obra maravilhosa estava para iniciar entre os filhos dos homens. De fato, a restauração e a coligação, que obra grandiosa preparando o mundo para a segunda vinda do senhor. E ele diz, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que os sirvais de todo o coração, poder, mente e força. E nós podemos pensar o que significa isso? Seja lá o significado que você der a todo o coração, poder, mente e força, vai sentir que o senhor exige uma consagração total. nós precisamos nos dar ao máximo ao serviço do mestre. Isso significa que não existe tempo para outras coisas a não ser uma dedicação fiel aos mandamentos de Deus. Ele diz que se nós tivermos essa consagração de corpo e alma, então nós nos apresentaremos sem culpa perante Deus no último dia. portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. O desejo, de fato, é o requisito mais importante para a qualificação para o serviço missionário. Muitos do presente e do passado sentiram que não tinham muito a oferecer ou tinham certas debilidades. A gente pode lembrar que Moisés e Enoque, eles sentiram que não falavam muito bem, Moroni também ao escrever falou, ah, eles vão fazer zombaria de mim. Joseph era um menino inculto, mas todos eles foram chamados ao trabalho e o Senhor os capacitou. Assim também é conosco. Embora, no meu caso, quando eu fui um missionário de tempo integral, era alguém fraco, sem muita instrução, enfim, tinha as debilidades. Um rapaz jovem, de 19 anos, indo pregar uma coisa tão grandiosa, apesar disso, Deus, ele qualificou-me e vai qualificar todos os missionários também, porque nós tínhamos o desejo e eles não chamam para o trabalho. Sempre que Deus chama, ele vai dar os dons necessários para que você realize aquela tarefa. Porque é isso que o campo já está branco para sempre. Quando o campo está branco, sim, eu não vivi num contexto de agricultura, de fazenda, alguns de vocês estão me assistindo, sim, vocês entendem até isso melhor. Isso assim, para todos os tipos de plantação, você sabe que existe a época da colheita. Então, com relação ao campo ficar branco para a ceifa, significa que já está assim passando da hora, já tem que colher aquilo rapidamente. Então, o Senhor está dizendo que o mundo já está pronto, já está pronto para restaurar o Evangelho e para começar a preparação para a segunda vinda. e diz que aquele que lança a foice com vigor faz reserva de modo que não perece e traz salvação à sua alma. Isso é uma coisa muito importante que todos os missionários de tempo integral têm que entender uma hora ou outra. Nós somos chamados para advertir o povo, para convidar as pessoas a virem a Jesus Cristo. Mas isso não significa que o sucesso da obra missionária está ligado a quantas pessoas aceitam esse convite. Alguns missionários vão batizar muitas pessoas. Outros missionários vão batizar pouco. Paulo já falava sobre isso, né? Que uns plantavam, outros colhiam e que não importava porque você estava envolvido na obra do Senhor. E assim também, lançamos a foice com vigor, mas a salvação é garantida apenas para aquele que seifeia. É assim que fala. Então, assim, eu fui para a missão para tentar salvar muitas almas. Eu ergui minha voz e procurei ajudar as pessoas a virem a Cristo, aumentarem sua fé, se arrependerem, serem batizadas, receberem o dom do Espírito Santo e perseverarem até o fim. Eu sinceramente me esforcei todos os dias da minha missão para fazer isso. Eu não consegui trazer para a igreja todas as pessoas que eu quis porque elas tinham a liberdade de escolha e mesmo que sentissem que a obra era verdadeira, elas podiam decidir não entrar na igreja. Mas à medida que eu me esforçava para salvar os outros, eu salvava a mim mesmo. É isso que a obra missionária faz. Quando nós nos esforçamos para ajudar outros a virem a Cristo, nós mesmos vamos mais perto de Cristo. Isso é incrível. Nós trazemos salvação para a nossa própria alma. Se eu pudesse falar com todos os rapazes e moças que estão indecisos sobre ir ou não para a missão, mais particularmente aos rapazes, na verdade, eu diria vão para a missão. Orem a Deus. Se vocês têm o desejo de servir, vocês são chamados ao trabalho. Existem tantas oportunidades de servir hoje em dia. Talvez não seja necessariamente uma missão de tempo integral, pode ser uma missão de serviço. Nós temos duas missões de serviço agora no Brasil. E é maravilhoso. Então, pessoal, sirvam a Deus. E lembrando, isso não foi dado no contexto missionário. Estou falando muito da missão, mas qualquer tipo de chamado no reino de Deus. Se nós temos o desejo, nós podemos ser bons ministradores, nós podemos ser bons conselheiros da presidente da sociedade de socorro, do quórum, nós podemos ser bons secretários, bons professores, qualquer chamado que o Senhor nos der, nós podemos desempenhar bem. À medida que nos esforçamos ao máximo para ajudar os outros, vamos ser edificados e abençoados. E aí ele fala dos atributos de Cristo necessários para servir a Deus. Ele fala fé, esperança, caridade e amor com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Grande chave agora nesse versículo, pedi e recebereis, batei e servos abertos. Nós podemos focar nesses atributos, pedindo a Deus que nos conceda a eles para que nós sejamos qualificados para o trabalho que ele nos chamou a fazer. E ele vai nos conceder essas coisas segundo o desejo do nosso coração. Doutrina e convênios 5 é uma revelação do Senhor a Joseph com respeito a Martin Harris. E Martin, ele queria saber a voz do Senhor para ele. Porque veja, Martin Harris estava um problema também. A esposa, você já sabe que eu contei para vocês, ela foi até um tribunal e disse que Joseph Smith estava enganando o marido dela. Olha só, fez uma acusação formal, uma denúncia contra Joseph Smith. Joseph já estava cheio de problemas, estava mais esse? Pois é. E aí Martin Harris falou, olha, Joseph, e agora, o que eu vou dizer? Porque se eu for no tribunal e falar que a minha esposa está errada, eu preciso de uma prova, eu preciso mostrar alguma coisa, eu nunca vi as placas, eu dei realmente dinheiro para te ajudar e agora, o que eu faço? O senhor respondeu. E o senhor não deu detalhes sobre o que ele tinha que falar no tribunal, né? O senhor, ele tem uma outra maneira, ele diz assim, se não quiserem acreditar em minhas palavras, não credão em ti, meu servo Joseph, ainda que te fosse possível mostrar-lhes todas as coisas que te confiei. Ó, essa geração incrédula e obstinada, a minha ira está acesa contra ela. Então o senhor está dizendo aqui que mesmo que eles vissem as placas e tivessem várias provas e sinais, isso não levaria eles a acreditar no que Joseph estava fazendo, que ele era chamado por Deus, que essa obra era divina. Isso se assemelha a muitos fariseus e outros personagens da escritura que pediam um sinal. e que sinal poderia ser suficiente se eles ainda não tinham o básico da crença pura, da fé em Jesus Cristo? De nada adiantaria o sinal, só seria para a condenação. E o senhor continua dizendo, essa geração receberá a minha palavra para o teu intermédio. Então Joseph Smith era que seria o porta-voz de Deus, seria o profeta para aquela geração. Aliás, quando fala essa geração aqui, claro que tem um contexto de geração mesmo como a gente entende, mas a gente pode ampliar essa palavra para reconhecer que Joseph Smith não é apenas o profeta daqueles primeiros anos de igreja. De fato, Joseph Smith tem as chaves desta dispensação e todas as revelações vêm através dele. Joseph Smith continua presidindo essa dispensação mesmo do outro lado do véu. E a ninguém mais dessa geração considerei este poder para receber esse mesmo testemunho neste momento em que minha igreja começa a surgir e sair do deserto, brilhante como a lua, formosa como o sol e terrível como um exército de estandartes. É muito interessante a descrição que o Senhor dá da igreja aqui, né? Brilhante como a lua, formosa como o sol e terrível como um exército de estandartes. E aí o Senhor promete que vai enviar então três testemunhas. Talvez Martin Harris podia se tornar uma das testemunhas também. Eis que visitarei com as manifestações de meu espírito aqueles que crerem em minhas palavras e eles de mim nascerão, sim, com água, sim, da água e do espírito. e tu deves esperar ainda um pouco mais porque ainda não foste ordenado e o testemunho delas também irá condenar essa geração se contra elas endurecerem o coração. Ele dá conselhos específicos a Martin Harris também nessa passagem e aí ele diz assim e agora porque antevejo emboscadas para te destruírem sim, antevejo que se meu servo Martin Harris não se humilhar não receber da minha mão um testemunho cairá em transgressão. Então, estava bem claro para Martin Harris o que ele precisava fazer. E Martin Harris foi ao tribunal com a mão levantada uma promessa solene perante o juiz ele testificou que Joseph Smith tinha recebido as placas e que ele tinha ajudado que era um homem honesto o caso foi encerrado porque não havia provas contra Joseph Smith então ele estava determinado a fazer conforme o Senhor lhe ordenara. Esse último versículo é para nós também diz assim se for desfiel na observância de meus mandamentos será elevado no último dia. É simples assim pessoal se nós guardarmos os mandamentos observarmos todas as coisas que vem da boca de Deus através do seu profeta nós seremos elevados no último dia. Algumas coisas que nosso profeta atual diz podem contra o seu posicionamento político eles podem perturbar como você vê a sociedade como você interage com as pessoas eles podem te dar uma perspectiva diferente do que você tem aprendido durante tantos anos mas se nós ouvirmos os profetas de Deus nós seremos abençoados e no final nós seremos elevados no último dia. O presidente Russell M. Nelson para nós era o que Joseph era para Martin Harris e para outras pessoas de sua geração porta-voz do Senhor que nós possamos dar ouvidos ao que o profeta nos diz. Obrigado por vocês terem estudado comigo esse pequeno bloco de escrituras eu espero que vocês possam se aprofundar ainda mais no seu estudo pessoal e da família eu agradeço por todos os comentários gentios que vocês fazem pelas interações que tem aliás vou deixar o link dos grupos muita gente me pergunta Lucas qual é o grupo? já tem várias pessoas nos grupos de estudo talvez eu tenha até que criar mais um para comportar as pessoas temos no WhatsApp no Telegram vocês podem participar vai ser muito legal vou deixar além do grupo do Vem Segue-me os grupos de estudo da coligação de Israel que estamos fazendo esse estudo conforme nosso profeta pediu beleza? obrigado por terem assistido espero que tenham uma ótima semana até mais